Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou-vos falar das novidades do nova versão do Lightroom 2024. Tem duas coisas brutais que vocês precisam de ver com a ajuda, mais uma vez, da inteligência artificial. Ora, pois é, saiu mais uma versão do Lightroom 2024 e traz mais duas coisinhas com inteligência artificial. Ao contrário daquilo que alguns pensam que a inteligência artificial não vais roubar o trabalho, mais uma vez vos digo, ela está cá para nos ajudar, para ajudar o trabalho dos fotógrafos. Então no Lightroom agora temos duas coisas que nos podem ajudar em algumas situações. Primeiro o que vou-vos falar é aqui do misturador de cores. Vocês logo a seguir aqui ao painel de curva de tons vão ter agora então um novo painel que é misturador de cores. O que é que serve? Serve para nós podermos selecionar muito melhor as cores e podemos trabalhar individualmente em cada cor. Tendo aqui esta foto, temos aqui cores vermelhos e azuis. Vocês vêm aqui com este color picker, carregam na cor em que querem mexer e ele mostra-vos logo aqui o range que vocês têm. Se quiserem perceber, visualizar aqui os intervalos logo para perceberem que vocês carregaram ali no vermelho e ele está a apanhar estes vermelhos todos. Há aqui um bocadinho atrás também que nós podemos corrigir, mas eu neste caso consigo perceber que está no sítio certo na cor que eu quero corrigir. Aparecem-nos logo aqui três possibilidades de deslocamento de matiz, ou seja, se nós quisermos fazer alterações da cor, não é o que nos interessa, mas principalmente aqui na alteração de saturação, em que nós reduzimos a saturação ou aumentamos a saturação. Eu vou dar aqui um cheirinho de saturação. Temos aqui a alteração da luminosidade, ou seja, se quisermos dar um bocadinho mais de cor à luz, eu vou dar aqui também aqui som único, vou retirar o intervalo e consigo logo perceber aqui o antes e depois, carregando aqui no olho, quando fica a carregar e dá aqui um punch. Vocês veem que nós temos uma cor selecionada neste trabalho, mas podemos acrescentar mais. Vamos carregar outra vez no color picker e neste momento vamos ao azul. Vocês veem que agora ele abre-nos ali um quadradinho azul e que nos está a dizer a cor que nós selecionámos. Mais uma vez podemos ir ver, ok, estamos a trabalhar ali naqueles azuis todos, aqui também um bocadinho no reflexo aqui do azul da Mota. Tudo bem e vamos, neste caso vou reduzir um bocadinho a intensidade que eu quero puxar, é aqui neste caso o azul destes produtos da Mota 1 e quero puxar aqui o vermelho, portanto vou reduzir um bocadinho o azul, não muito, mas aqui um cheirinho. Posso reduzir aqui também a luz sem problema e facilmente nós conseguimos corrigir e perceber que o Lightroom está a trabalhar muito bem nas cores e a selecionar muito bem nas cores. Isto depois, mediante também o tipo de fotos que vocês possam ter, isto vai-vos ajudar bastante. Agora, a grande novidade e aquela que eu acho que realmente nos vai dar aqui alguma ajuda, em algumas situações, tem a ver aqui agora com o desfoque de lente, ou seja, e vocês reparam aqui, eu deixei para vocês verem, acesso antecedente, isto quer dizer, o desfoque de lente é um recurso de acesso antecipado, ainda estamos trabalhando nele e adoraríamos o seu feedback. Ou seja, como não existe a versão beta do Lightroom, a Adobe agora começa a meter estas coisinhas. Olha, vamos começar a meter, vocês vão ajudando, vão trabalhando e vão dando o feedback. Ok? Há um fórum online onde nós podemos ir dizer como é que as coisas estão a trabalhar. Vamos então abrir e vou-vos mostrar para que é que serve isto. No fundo, serve para nós mudarmos a profundidade de campo da nossa fotografia. Imaginem, por exemplo, que vocês tiraram uma foto, um f8, um m5.6, e, no entanto, querem ter aquela profundidade de campo mais reduzida de um objetivo a mais luminómenos, a tipo 2.8, 1.8, e querem dar um realce maior à vossa vida. Vamos aqui, por exemplo, neste caso, por exemplo, tenho aqui mais uma vez umas embalagens da Motu, e por acaso não tenho informação relativamente à abertura, mas foi um 7.1. Só que, se eu aplicar aqui, e atenção que isto não é muito rápido a ativar, ou seja, ele está a analisar e está a analisar com off-site, ou seja, com a inteligência dos servidores da Adobe, mais uma vez o Adobe Sensei, a tecnologia de inteligência artificial da Adobe, e o que é que nos aparece logo aqui? Vamos logo perceber, e eu vou clicar já aqui em visualizar profundidade, para vocês perceberem que ele faz um mapa de profundidade. E pelas cores nós percebemos o que é que está mais à frente, e conforme ele vai mudando a cor, vai mudando a profundidade, e isto é a interpretação que a inteligência artificial tem da nossa fotografia. Nós vamos agora aqui ter a possibilidade de mudar a quantidade de desfoque, e reparem que as letras ali a estar, da Xerco, começam a ficar mais desfocadas, e eu sei que tenho as minhas garrafitas focadinhas impecável. O que é que nos aparece aqui em baixo? Aparece-nos aqui em baixo a área que nós temos em foco. Quando nós carregamos aqui, nós percebemos que nós temos o foco, e vocês reparam que temos o foco desde aqui do início até ali aos amarelos. Se eu começar aqui a aumentar isto, eu vou começar, e vocês reparem que o fundo está a começar a ficar branco, eu estou a começar a aumentar a profundidade de campo. Quando eu agora volto aqui atrás, vocês vão reparar que aqui já está, eu vou fazer assim, veem que está focado, e nós podemos controlar o espacinho que nós queremos na profundidade. Queremos só aqui, ou queremos um bocadinho... Isto é brutal. Claro que no Lightroom, no Photoshop, nós tínhamos umas coisinhas para nos ajudar nisto, mas não era assim. E a vantagem é, quando menos de vezes a gente tiver que ir ao Photoshop melhor, mais depressa a gente se baixa as nossas fotos. Portanto, podemos reduzir aqui muito a profundidade de campo, e até se reduzir demais, vocês vão reparar que eu tenho a primeira garrafa focada, e aqui uma parte da garrafa focada, e a outra já não está. Portanto, temos aqui a possibilidade de nós controlarmos muito bem o que é que nós queremos. Eu quero só mesmo aqui os amarelos. Confirmo mais uma vez, o que está no amarelo é o que me interessa, e funciona muito bem, para nós fazermos aqui a profundidade. Temos aqui outro exemplo também, aqui uma falta de stock que eu tirei, mas que tem aqui uma situação muito interessante. Vocês veem que temos uma profundidade de campo grande, portanto, imaginemos que isto foi tirado aí a um f11, etc. Temos a pessoa focada e temos o fundo também focado. Agora imagine, epa, mas agora queria dar aqui um bocadinho mais de destaque a ela, e não dar tanto destaque ao fundo. Vamos aqui ao desfoque de lente, vamos aplicar. Ele vai analisar a nossa foto. Isto é tempo real, eu não estou a acelerar o vídeo, nem para vocês verem. Isto vai a um site, portanto, estamos aqui a falar de 15 segundos. E vocês veem logo, e agora vou aumentar aqui o desfoque, e vocês veem que ele detectou muito bem a modelo, embora aqui embaixo nas pernas estamos aqui a ver impecável, e nós podemos trabalhar muito bem aqui com o desfoque, voltar ao inicial, que era o que estava, e aumentar o desfoque. Temos aqui outra situação muito interessante, que é aqui relativamente ao boca, que é aquele efeito que a luz tem quando está desfocada, os pontos de luz. E vocês veem aqui estes LEDs, e nós podemos vir aqui aumentar o efeito de boca das luzes, e podemos também mudar o tipo de efeito. Ou seja, ele muda o boca, em vez de estar todo redondinho, faz um halo, ou faz um losango, conforme aquilo que vocês quiserem. Mas vejam a facilidade que nós tivemos, de mudar a profundidade de campo desta foto, em poucos segundos, com um clique, portanto, fantástico. Experimentem esta nova ferramenta do Adobe Lightroom 2024, já sabem, tem que fazer a atualização, vejam a história das línguas, se tiveram Photoshop em inglês, português, etc. Aquela história. Atualizem tudo, se tiveram mais alguma dúvida, já sabem, deixem aqui nos comentários, sigam o canal. Mas amigos, obrigado, até ao próximo vídeo.